Oi gente, eu sou a Brielle e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu iPhone 11, vou mostrar pra vocês os aplicativos que eu tenho nele e como que eu organizo tudo certinho e também vou ensinar vocês a como customizar o iPhone de vocês. Então se você já tá gostando do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se você é novo, se inscreve no canal aqui embaixo e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Esse aqui é o meu iPhone agora, ele tá customizado pro Natal, muito fofinho, mas nesse vídeo eu vou recostumizar ele junto com vocês. Pra você customizar o seu iPhone vai ser muito simples, eu tive um pouco mais de trabalho porque eu queria fazer os meus próprios ícones, então eu não peguei nenhum pronto, cada iconezinho aí que vocês estão vendo, eu mesma fiz, vocês podem até reparar que as cores dos ícones são as mesmas do plano de fundo. Essa nova customização que eu vou fazer também foi eu que fiz todos os ícones porque eu queria fazer ali bem a minha cara e também eu queria deixar disponível pra vocês poderem usar no iPhone de vocês também. Então eu vou deixar disponível tanto no meu Instagram como no meu Pinterest pra você poder baixar ou tirar um print das imagens. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer pra você poder customizar o seu iPhone é, como eu disse, atualizar o seu iPhone pra versão iOS 14. Desculpa porque a imagem do meu celular tá cortando um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo, não é culpa minha, é o meu aplicativo de edição que não permite que eu deixe no formato original, mas isso não vai ser um problema na hora que você estiver customizando o seu celular, tá bom? A segunda coisa que vocês vão precisar fazer é escolher o modelo que você quer fazer, então você pode ir lá no Pinterest e pesquisar por iOS 14 Aesthetic ou customização, ícones, e ele vai te dar várias e várias e várias ideias de como você pode fazer. Se você quiser fazer igual ao meu, então vai ser muito mais simples ainda, porque eu vou deixar tudo salvo pra vocês certinho lá pra vocês poderem usar. Mas se você não quiser, tem várias opções aqui também pra você escolher. Então eu escolhi esse plano de fundo aqui, e todos os meus ícones e imagens vão ser bem relacionados a esse plano de fundo com as mesmas cores, pra ficar bem harmônico. E eu achei muito fofo, eu decidi escolher um tom assim mais pastel, com um pouco de borro junto. O que você vai precisar fazer agora é baixar, então, o plano de fundo e os ícones. Se você quiser colocar algumas imagens ou o calendário que eu tenho aqui no meu plano de fundo de Natal, você vai precisar baixar um aplicativo. O nome do aplicativo é Midgets Meat, eu acho que é assim que se pronuncia, gente. Mas eu vou deixar aqui pra vocês aqui do lado pra vocês verem qual que é o aplicativo. Mudei de câmera agora porque eu tava gravando com o meu iPhone, e agora eu preciso dele pra gravar a tela, pra mostrar pra vocês como que faz tudo certinho. Agora então eu vou ensinar pra vocês como colocar cada aplicativo. A primeira coisa que você vai fazer então é vir em Atalhos, e você vai usar os atalhos pra colocar todos os seus apps. Então você vai clicar nesse maisinho que tem aqui em cima, e adicionar ação. A sua ação então vai ser abrir app e escolher o app. Então aqui você vai colocar YouTube. Vai clicar nessas três bolinhas aqui em cima. Adicionar a tela de início. E daí aqui você vai escrever. E daí você tem a opção aqui, ó, de você clicar nessa fotinho aqui que tá aqui do lado. Então a gente vai em Escolher Foto. Aqui tá a foto do YouTube. Então eu vou escolher aqui. E escolher. E daí você só vai clicar em Adicionar. Adicionou? Ok. Você pode sair aqui da sua tela, ir lá, e aqui tá o YouTube. Aí então você vai fazer isso com todos os seus apps, ou com todos que você quer colocar, né? E é isso. Ó gente, já coloquei aqui então os oito aplicativos que eu vou usar pra essa parte aqui, né, pra essa tela. Eu vou usar só esses oito aplicativos porque eu quero colocar ainda o calendário e algumas fotinhos. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso agora. Pra fazer isso então a gente vai usar aquele aplicativo lá que eu falei. With Get Smith. A gente vai usar então o pequeno e o médio. Aí vai clicar aqui na fotinho. E vai clicar na fotinho de novo. Aí ele te vai dar várias e várias opções pra você escolher. Bem massa. Então a gente vai clicar aqui em Fotos. E selecionar foto aqui embaixo. Aí escolher foto. Aqui então eu tenho algumas fotos que eu já tinha selecionado antes, que combinam com o meu plano de fundo, que combinam com os ícones, né, pra ficar bem harmônico. Então a primeira foto aqui, ó. Essa bíblia é muito linda, muito maravilhosa. E daí você vai só voltar aqui e salvar aqui em cima. Agora o que você vai fazer? Como que você vai colocar isso na sua tela? Você vai vir aqui, ó, na última página. E você vai segurar em um. Segurou, arrasta assim um pouquinho pro lado pra ele te dar a opção de você mover, né. Ou a opção de você colocar mais um. Então aqui em cima tem o botãozinho do mais. A gente vai clicar em mais. Vamos lá embaixo. E aqui embaixo tem a opção de, ó. With Get Smith. Então a gente vai clicar aqui. E a gente vai querer um pequeno, né. Então aqui, ó. Adicionar. With Get. E daí ele já colocou ali certinho com a foto que a gente quer. Então agora a gente só arrastar. Colocar aqui na tela. Então agora ajeitei aqui, ó. Do jeitinho que eu queria. Coloquei aqui, ó. A fotinho e os quatro iconezinhos do lado. E daí aqui embaixo tem mais quatro. Mas eu não vou deixar desse jeito. Agora a gente vai adicionar mais um que vai ser o calendário. Então a gente vai lá naquele aplicativo lá de novo. E daí agora a gente vai adicionar um médio. Então a gente vai clicar aqui em médio. Clica na fotinho. Clica de novo. E daí aqui tem as opções pra você escolher o calendário também, né. Então agora aqui embaixo aqui, ó. A gente tem, ó. O tema, né. O aesthetic. Aí customizar tema. E daí a gente pode escolher aqui, ó. A cor. A cor da bordinha. Tem várias coisas que a gente pode escolher. Então eu vou escolher primeiro a cor aqui. E a gente pode escolher também a letra que a gente quer do calendário. Então aqui, ó. Tem vários tipos de letra. Tem bastante gente que gosta desse New York. Mas eu gostei mais desse palatinho aqui. Então eu vou escolher esse aqui. Vou escolher esse pelo pink aqui embaixo. E salvar. Aí como que você vai fazer pra você colocar na sua tela. De novo, vamos lá. Na última tela aqui do iPhone. Segura. Qualquer ícone. E arrasta pro lado pra gente ter essa opção com maisinho aqui em cima. Clica no maisinho. Vamos lá. De novo. No aplicativo. Clicou no aplicativo. Agora então a gente não vai usar um pequeno, né. Então vamos arrastar aqui pro lado. Tem o médio. E adicionar. Aí agora a gente arrasta aqui pro lado. E eu quero colocar ele bem aqui. E agora pra gente poder escolher qual foto que a gente quer. É só a gente clicar aqui nele. E ele vai te dar a opção. Você escolhe aqui. Médio 1. É esse aqui. Aí se você tiver mais médiums. Vai te dar a média hashtag 2. Médio hashtag 3. Aí você escolhe qual você quer. Então o nosso aqui é o 1. E ficou assim com o nosso calendário. Eu não sei se eu gostei muito dessa cor. Talvez eu mude. E agora a última foto que eu vou colocar aqui. É mais um pequeno. Mais um de foto. Adicionar um pequeno. E daí aqui ó. Ele me deu mais uma bíblia, né. Que é aquela que eu já tinha colocado. Só que eu não quero a mesma foto. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nele. E vou clicar aqui em hashtag 1, ó. E ele vai me dar a opção de eu mudar aqui, ó. Hashtag 2. Cliquei no 2. Mudou pra imagem que eu queria. E é isso aí, gente. Ficou maravilhoso a primeira tela já. E agora eu vou fazer as segundas. A segunda eu vou ter quatro telas. E daí eu mostro pra vocês. Terminei agora então de organizar tudo certinho aqui. Ficou muito lindo. Agora então eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E eu vou falar um pouquinho dos aplicativos que eu tenho aqui no meu celular. Então aqui essa é a primeira tela que eu já tinha mostrado pra vocês antes. A primeira foto foi dessa bíblia muito linda que eu coloquei. Com algumas anotações ali do lado. Aí eu tenho o TikTok. Eu não posto nenhum vídeo no TikTok ainda, gente. Por isso que eu nunca falei disso aqui pra vocês. Mas se um dia eu começar a postar, eu falo aqui pra vocês irem me seguir lá. Aí tem o Pinterest. O Pinterest é muito legal. É onde vocês podem baixar também os ícones e as imagens, né. Vou deixar aqui pra vocês no final. Aí depois eu tenho aqui o Safari, que é tipo um Google, né. Aí o YouTube. Aí aqui tem o calendário que eu mudei de cor. Aquele rosa tava muito apagadinho. Aí eu coloquei esse cinza um pouquinho mais escuro. Aí embaixo eu tenho o WhatsApp. Que eu uso pra falar com minha família, os meus amigos lá no Brasil. Aí tem o Snapchat. Aí aqui embaixo tem a Bíblia. Tem o Netflix. E aqui a última fotinho é uma frase que tá escrito You're beautiful, brilliant and brave. Que é você é bonita, brilhante e corajosa. Aí mudando aqui pra segunda tela. Essa tela ficou muito linda, gente. Sério, eu gostei muito. A primeira fotinho ali então é de uma Cures com umas cores minhas pastéis. Muito fofinha. Aí embaixo tem essa outfit que eu achei muito linda. Esse macacão bem largo assim, com a blusa bem largona, eu achei muito legal. Aí embaixo eu ainda tenho os meus cafés do Starbucks, né gente. Porque sempre tem que ter alguma coisa envolvida com café. Eu peguei essas imagens no Pinterest também. E eu vou deixar salvo pra vocês, igual eu já falei umas 30 vezes. Aí aqui em cima eu tenho o Instagram, tenho o Followers, que é pra me ajudar a ver quantos seguidores eu ganhei. Se eu perdi algum seguidor. Como que foi o engajamento das minhas fotos. Então é umas coisas assim, direcionadas pro Instagram. Aí eu tenho o Visco, que é onde eu edito minhas fotos. Onde eu pego uns filtrinhos bem legais. Aí eu tenho o Lightroom, que é também onde eu edito minhas fotos. É muito bom esse aplicativo. Você consegue ajustar todas as cores se você quiser. Tipo, se tem alguma cor que não tem nada a ver muito com a foto. Você pode ir ajustando a cor até ela ficar bem harmônica. Então, muito bom. Aí eu tenho o Preview, que é pra gente... É como se fosse você postar uma foto no Instagram, só que você não postou de verdade. É só pra você ver como que fica no seu feed, sabe. Aí eu tenho o Airbrush, que eu também uso pra editar minhas fotos. Aí eu tenho o Deezer, com o ícone do Spotify, porque eu não achei o ícone do Deezer. Então eu só mudei, a gente ignora essa parte. Aí eu tenho o Canva Stories, que é pros meus stories do meu Instagram. Pra deixar mais bonitinho, pra colocar uns enfeitinhos e tal. Essas coisas assim. É também onde eu faço os iconezinhos do meu destaque. Eu faço aqui também. Aqui, daí mudando pra próxima página. Essa página aqui também ficou muito linda. A primeira coisa que tá escrito ali é Be Kind, que é Seja Gentil. Aí depois eu tenho o aplicativo do YouTube Studio, que é pra... É como se fosse... É o estúdio do YouTube, sabe. Pra você poder mudar as legendas, pra você poder mudar o título, pra você colocar... Pra você colocar thumbnail e um monte de coisa lá. Aí eu tenho o iMovie, que é onde eu edito os meus vídeos. Aí eu tenho o logo, que é onde eu faço as legendas pra colocar no meu vídeo. Porque a legenda do iMovie eu não gosto muito, então eu mudo sempre. Eu uso o logo pra colocar as legendas. Aí eu tenho o Canva, que é onde eu faço minha thumbnail. Eu faço mais um monte de coisa. É tipo um aplicativo assim de colagem, de montagem. Você pode colocar... O Canva é maravilhoso. Eu uso até pra fazer trabalho da escola. É muito bom. Você pode colocar imagem, você pode colocar legenda, você pode colocar elementos. E um monte de coisa assim que tem lá no Canva também pra você colocar. Tipo umas figurinhas e tal. Muito show. O Canva e o Canva Story é muito, muito bom. Sério, muito bons aplicativos. Aí eu tenho notas, que eu uso bastante também. Eu uso tipo pra planejar meu dia, planejar o que eu preciso fazer, minhas tarefas. Aí eu tenho tempo. Tempo, clima, né? Aí eu tenho app store e relógio. Aqui então eu tenho a fotinha aqui em cima que tem esse skate que tá escrito 16, que é Jesus Salva. E aqui embaixo eu tenho essa fotinha que tem várias carinhas muito fofinhas. E mudando agora pra última página, eu achei que também ficou muito fofinha. A primeira coisa ali tem uma combi. E eu não enxergo o que tá escrito. Ah, tá escrito Aventuras Esperam. E daí ali do ladinho eu tenho o Word, que é onde eu uso pra fazer os trabalhos da minha escola. Teams, que é o aplicativo que eu uso pra fazer a aula online. Outlook, que é o e-mail que eu tenho da escola. O Outlook eu uso pra escola mesmo, eu não uso pra outra coisa. Aí calculadora. Aí eu tenho mensagens que eu não uso muito também. Aí eu tenho Starbucks, que é pra comprar os cafés, né? Muito bom. Aí eu tenho Facebook. Eu não uso muito Facebook, mas tá aí também. Aí eu tenho o e-mail. E ali do lado eu tenho essa foto de um ukulele. Eu ganhei um ukulele faz uns 10 dias, eu acho. E sério, gente, eu tô amando, amando tocar. Eu já aprendi a tocar várias musiquinhas. Em breve saem musiquinhas aqui pra vocês aqui no YouTube. E ali embaixo, a última coisa, é mais uma frase que tá escrito Se good in all things, que é, né? Eu ajudo bem em todas as coisas. E é isso, gente. Acabou aqui. Fiz essas quatro páginas. Tem mais alguns aplicativos ainda que eu tenho. Só que como eu não uso muito, eu não preciso deles aqui nas páginas da frente. Aí aqui eu não tenho mais nada, assim, de interessante que eu não tenha colocado lá. Tem só aqui o Clash e o Among, né? Que eu uso bastante. E essa imagem aqui com as carinhas também virou o meu plano de fundo da tela de bloqueio. Ó, essa aqui. Ih, não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar muito bem, mas também não tem como gravar, porque ele para de gravar quando eu desligo o celular. Mas é isso aí, né? Aí você abre aqui e daí tá tudo bonitinho aqui dentro. E eu gostei muito. Ficou muito fofinho. Ficou bem minha cara. Essas cores eu achei que ficou muito legal. E tudo ficou bem harmônico. Eu gostei bastante. Agora então, pra vocês conseguirem as imagens, eu vou deixar lá no meu Pinterest. É, Brianna Underline Lincey. Se você não me achar lá no Pinterest, você também pode ir no meu Instagram, que eu vou deixar lá salvo pra vocês também. Só que o bom do Pinterest é que você consegue baixar as imagens. Ele tem a opção de você baixar. Já no Instagram não tem essa opção. Então, você provavelmente iria tirar um print assim, né? Mas também fica bom, né? Então, eu vou deixar pra vocês salvo também no meu Instagram, que é Brianna Underline Lincey Underline. No meu Instagram, eu vou deixar salvo no meu destaque. Eu vou colocar no meu story, daí eu vou deixar salvo no meu destaque lá. E daí eu vou deixar tudo certinho aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês onde que vai estar tudo certinho, tá bom? Então, vocês conseguem pegar lá tudo. E é isso aí. Eu vou deixar os meus ícones, o meu plano de fundo e as fotos tudo disponível pra vocês gratuitamente. Lá no Instagram e no Pinterest. E a única coisa que eu peço é, se você usar, por favor, tira um print da sua tela. Posta no seu story lá no seu Instagram. E não se esquece de me marcar pra eu ver. Eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. Eu quero muito saber como que vocês organizaram o celular de vocês. E se vocês gostaram. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. E clica no sininho se você quiser ser notificado assim que eu postar um vídeo. Vejo vocês nos próximos vídeos. Beijos.